oi 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 aqui calmas bruce e nós vamos jogar mais legend of dungeon deixa eu até trocar meu teclado por um... cadê cadê cadê... ah não... ai ai tá liberado muito bem onde será que eu vou chegar onde cheirar onde cheirar onde que nós vamos chegar até quantos níveis a gente vai conseguir está pequeno parece curto parece fácil mas é difícil aqui e e e e e e e e atenção atenção está no máximo e e e e eu peguei algum livro vamos ver se que livro foi esse wild storm of vines que que faz não faz nada não faz nada ah faz faz ele criou uma uma vinha peraí aqui eu já fui aqui vai voltar para o primeiro level ouv isso tem chun tem e e t Aqui tem cara de ser a passagem, não é? A passagem para o segundo nível Uai, onde é que desce? Ah, o que é isso? O que é aquilo, o que é aquilo? Um livro, ah, é o mesmo, o mesmo livro Eu preciso de um livro bom Um livro bom A chuva A chuva, a chuva chegou na minha cidade Livro, cadê livro? Preciso de, ah, já saí daqui Sem saída, sem saída, ai meu Deus Já saí daqui Vamos ver o que tem aqui Nada Uai, onde que desce? Tô perdido Maçã, por favor XP Tô perdido, não tem saída Uai Não tem saída Tô perdido Level 2 Level 2, tem coisa pra cá? Não, aqui só liga Não, ali, é Já fiz isso Vamos ver Nimble Sprayer Awesome Ah, pra pintar a parede O gatinho O gatinho O gatinho O gatinho O gatinho Será que tem como não ter saída? O eu que to péssimo aqui Acho que é o eu que to péssimo Uai 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 Então não tem saída? Não tem, não tem level Aaaaah Olha o segredo O segredo O segredo tava ali O segredo tava ali naquela portinha Pronto liberou total geral Eu tenho certeza que eu peguei um livro Essa luta toda Foi pelo livro E agora a gente vai Testar o livro Vamos ver Que livro é? Wizard Town Opa Isso é bom Já me sinto mais seguro aqui As cobrinhas As cobrinhas são fracas, né? Nossa, são fraquíssimos Não adianta pra nada Não matou isso Se não matou isso Se não matou isso, não mata nada Uma arma Uma pistola Revolver Opa, pra cá Cinco tiros só Deva Opa A Opa 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 Ah, pronto, quero nem saber, ir embora. Pegar essa poção aqui e ir embora. Nível 4. Vamos descendo, 4, só 26? Para 26, faltam só 22 andares. Opa, tive aquilo ali. O que é isso? O que foi isso que eu peguei? Café. Vamos, eu quero a saída. O que foi isso que eu peguei? O mais Legend of Dungeons com calma os bruxos. Falou, tem mais, bye bye, see you later e tchau.